Quem Vem Lá Quem Vem Lá Quem Vem Lá Quem Vem Lá Se é de samba pode se chegar No meu samba tem sido lugar Pra quem vem balançando querendo sambar Quem Vem Lá Quem Vem Lá Se é de samba pode se chegar No meu samba tem sido lugar Pra quem vem balançando querendo sambar Pra quem Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar Vem balançar, vem balançar